Boa noite galera, boa noite, vai começar hein Vai começar mais um vídeo live aí Olha onde está rodando, para ver se o Tobias também estava E eu estou abrindo a live É isso aí galera, todos bem vindos a nosso vídeo live Tchau 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 É isso aí galera, seja todos bem vindos a nossa humilde live É isso aí galera, seja todos bem vindos a nossa humilde live É isso aí galera, bem vindos a nossa humilde live Tchau Eu tô louco agora Eu tô louco Eu tô louco Tá assistindo no celular, no celular, o meu tá uma merda Podem Um dia eu troco ele Ela tá mais acessível, né? É, tá com a tela quebrada Vou arrumar e deixar pra um menino e vou comprar outro pra mim Valeu Xan Pelo like aí Samsung tá tendo uma promoção boa Tá, tá Eu vou ver seu pack pra mim que eu gosto do celular da Motorola É Tive um Moto Z2 Play, bom pra cacete, mano Complicado ser jogo aqui na época E roda Porque ele vinha com Snap de bateria adicional Roda liso, cara Até hoje roda bem Ele tinha 3.000 mAh de bateria Aí veio junto um Snap, que era uma bateria com imã que você colava nele Tinha mais 2.000 mAh o Snap Até hoje Dá pra rodar, rodar bem até hoje É, cara Dentro do celular tá ruim mesmo, gente Eu vendi por 1.000 conto celular, cara O dinheiro era zerado, celular, acabei vendendo por 1.000 conto Aí peguei um Zenfone 5 Zenfone já não Não gosto de jogar com ele não Não gosto de jogar com ele não Mas tem problema pra dar manutenção É O celularzinho, ele começa a dar uns lag, mano Tá jogando Tá caindo a rede do bagulho Ele não dá conta não, não é muito boa não É O cara cheatado, o dono do avião aí, ó É Já Já vou xingar, cara Aí Renan, dono do avião Esse dono do avião em Saúl, já hack O cara reconhecido já O cara reconhecido já Nossa, velho Não, mas só se foda E aí Cai aonde? Meu nome é Vol... Meu nome é Volinha Tá, entendeu? Hahahaha Cais Opa, que é o seu nome, Marcel Foi Volinha, rapa Tem que entrar devagar Vai cair aonde? Vai cair aonde é o c4 que tá pulando é eu eu nem vi eu tô sim tô vendo aqui vamos esconder na ponte aqui e aí eu ganhei sem querer aqui ó e se cair alguém já caiu fez tempo e nessa banda já acho que não e acabou de morrer aqui nesse instante vamos lá no canto na acha baixo meu luto ele e aí e aí A internet tá boa e o jogo fica subindo o PIN da internet. Tá esquisito viu cara, o meu ainda tá estabilizado nos 20 aqui, mas eu dou número 1 aí, agora a pouco disse que bateu 300 né. Você vai medir a internet, a internet tá dando 9 de PIN. Caraca. Oi botzinho. Tamo aqui. Cadê você? Ele tá aqui. Se eu ver, eu vou pro lado aqui, eu vou matar ele. Vem bot, vem bot, vem bot. Tamo. Sai dedé, caça igual uns dois caçando no bot. Tem outro aqui. Tem, tem. Tem uns dois aí correndo aí. É. O que eu matei, acho que era um PRO hein. Só o LUT. Pro Botter. É. Não, o LUT daqui tá ficando ruim velho. Ruim? Não que foi bom. Não, mas era um aqui de um LUTzinho até razoável agora. Não era bom, mas também não era essa coisa aqui. Paraná. Agora tá pior. É. Que gracieira. Tranquilo, essas mochilas não cabem nada. É. Tô esperando a placa chegar. Já conselhei até a compra da placa de vídeo, que o cara tá enrolando demais. Vamos ver o que ele vai responder, se ele vai mandar. Se eu não vou, eu não vou. Vou pegar lá uma RX 570 ou 580. De novo. Marcelo, imagina também desses negócios aí ó. Número 2 aí. A RX é boazinha velho. Tô enrolado da merda. Já tem já um. Pedi no dia, paguei. Pedi no dia 8. Paguei no dia 8. Paguei no dia 8. Quer dizer. Paguei no dia 8. Daqui do lado, em Goiânia, não gasto 3 horas de viagem a placa de vídeo pra chegar aqui. Paguei no dia 8. Tá enrolado da desgrama. Foda né. É a bexiga. Apesar que a minha tá estabilizada, tá boa, mas... É isso. Pode jogar isso. Não. É que ela quando você começa a fazer lá, como eu tô fazendo duas contras da forma, tava esquentando muito ela. Só tá achando algum problema, cara das queda de energia que teve ali. Aí quebrei um fã, tive que tirar o fã, adaptar os dois fãs em cima. O louco, eu pulei só pra pegar esse bote aí, rapaz. Você não falou nada, não tá aparecendo nenhum bote. Eu adaptei dois fãs nelas aqui. Tá de boa? Tá funcionando bem. Não tá esquentando igual eu tava com os originals, sabe? Caralho. Meu, o computador, esses dele, caiu no chão aqui. Ele soltou o... Soltou o cooler do dissipador, do processador. Frega. Frega. Deu sorte. Deu sorte não ter quebrado, hein. Pensa num capote que o bicho levou aqui, cara. Só que aí, depois que eu travei de novo o cooler no lugar, ele não funcionou mais, não. Teve que arrancar tudo. Soltei placa de vídeo, soltei tudo. Montei tudo de novo. Aí foi o H tudo. Começou da tela azul. É a memória que tava roxa. É. Memória mesmo. Aí depois deu tela azul também, aí o... Cabo do HD também. Memória e HD. Cabo do HD. Soltou. Androu a panela. Não é um lugar que caiu antes. Vou lá buscar ele. É, eu fui lá com o Marcelo buscar ele, mas eu desisti. Não mexe aí, filho. Não pode mexer, se é o... Certo. Sem segundos. Dá uma motozinha, deixa eu pegar ela. Estuda, faz a faculdade. Nossa, que opa. Dá uma motozinha, deixa. Para, filha. Para aí. Faz a faculdade aí, se vem, filha. Vira três, Sobrana. Pudesse ganhar um certificado sem... Eu acho que eu vou morrer. Será? Eu tenho suprimentos. Daqui a pouco eu chego aí. Tem uma moto aqui. Passei por dentro dos caras, mano. Olha minha vida. Mentira? Posso cair tranquilo. Daqui a pouco eu cheguei. Os caras estão lá. Olha minha vida. Aí tá bom. Meira três, Sobrana, hein? Tá uma motozinha aqui. Tá um motozinho aqui. Vira 3 sobrando aqui se alguém quiser Tem uma escarela aqui Vou me esconder aqui pra rilar Tem uma escarela aqui Tem uma escarela aqui Corta no local Pronto Eu tenho supras Pela ferramenta Tive justiça Eu ia marcar minha mini, mas muito sacanagem, né? É, também acho. Silenciadinha. Eu tô achando que eu vou pegar uma DP. Eu acredito que eu saí vivo dela. Oh, mas você tá longe, Marcelo. Ah, nós estamos no meio da safe, ele tá lá longe. Tem stress, passo traumático. Silenciador de sniper aqui, mas eu não consigo pegar, hein? Eu tenho supplies. Cadê a DP, velho? Vou pegar a DP aqui pra usar de sniper, não tem nada, mano. Eu tenho 4x sobrando aqui, se alguém quer. Eu também tô com uma 4, viu? Eu tenho... Eu não marquei... Eu não marquei uma SKS? Eu não vi, não. Não. Eu acho que eu marquei, Fagner. Tá lá no começo do jogo, perto daquele prédio vermelho lá. Vamos voltar lá, ver se eu acho. Peguei... Eu peguei a mini do boot, tava no boot. Eu marquei, acho... Deixa eu ver aqui se eu marquei. Eu tô com um ADP. Vou pegar um ADP. Aqui ADP é boa também. ADP. Carola, sim. що? Eu não te... Eu tenho suprimentos Ele tá ali com ela e o silenciador tá no outro prédio E tá perto hein não magueh Já terminei ela Tem cara chegando Sem passa Ela tava com o stream dela aqui , ficou compradinho hein Ah, já tava? Ah, já. Tava procurando mais nada, valeu. Ô meu, o jogo tá rodando tão bem, velho. A internet é que tá subindo os fins, mas tá rodando bem. Eu acho que eu consegui ajustar a placa de vídeo. Pá, você já tava todinha mexendo. Eu tenho que dar umas brisadas. Aí deu uma melhorada. Até a transmissão tá boa, não tá sendo travado. Pintadíssima, cara. Seu. 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 Pode minir. Tem a mirar 8 aqui. E outra coisa, viu? Tô com a 6, eu tô com a 6 não, a 3. Eu achei que a placa de vídeo esquenta mais, sabe? Não tá não. Uma adaptação que eu fiz. Eu já tô pra não comprar a outra. Já cancelei ali já. Só que o cara vai errando o negócio lá. Tá bom? Vou fazer uma, vou, vou na graça lá, mandar o cara cortar uma tampa daqui. Manda a placa de vídeo. Vou adaptar os dois fãs RGB. Aí eu vou fazer isso mesmo. Se botar aqui, vou botar dois fãs RGB com a rotação maior do que tinha. Essa placa de vídeo aqui roda todos os jogos da atualidade. Tava jogando CODE hoje, né? Aquela hora que eu entrei lá na online. Tava, tava. Jogando quadratório, aí é complicado. Nossa, eu vi, mano. Voltou pra salvar o cara lá, se fodeu. E o cara que tava indo salvar, bateu a porra do helicóptero e explodiu. Foi, morreu. Eu joguei, já eu fiz duas. Tem dois sapos que eu tô jogando direto. Tô jogando uma horinha, duas horas. Já peguei pro já. Pro dois. Claro, né? Não. Eu tenho ele instalado aqui também, meu PC. Tá bom. E ele agora tá bom. É. Eu atualizei ele, acho que. Mobile ou de PC? No mobile ele tá bom, hein. Mobile. Mobile. O PC não roda aqui, meu PC. É. E os dois, você não vai rodar. Tá. Tá pilézinho. Eu tenho mobile. Eu tenho mobile. O que eu tenho, o pub que eu tenho, eu tenho o da Steam aqui. O oficial. Também não tem ele. O da Steam roda bem. E o Light roda tudo no Ultra. O Light roda tudo no Ultra com mais de 200 FPS. Negócio que a placa de vídeo minha quando eu boto o jogo mais pesado igual ao da Steam. Ela tá, ela esquenta muito. É. Eu acho que esse ambulatório aqui é mais pesado que o jogo. A minha também esquenta. Ahn? Eu acho também que é problema. Ela tá com algum probleminha, hein. Pega um rebalho nela. Não, não, não. Não, não. É. Ahn? Já falei, chefe. As placa da AMD é boa, mas esquenta muito também. É. A minha da AMD é esquenta pra caralho. A sua é o quê? RX? É RX 580. É da mesma, é da minha. É da mesma, é da minha. É. XFX, né? Não. Caralho, cadê? MSI. Ué, a MSI também tá esquentando desse jeito? Não, ela esquenta, mas não esquenta assim, muito. Mas ela esquenta mais que as de Força. Que as normal, né? Eu tenho surpresa. Mais. Roda, roda. Roda, roda. Roda da Steam no Ultra. Roda mesmo. No Ultra, sim. 200, 140 fps. É, o meu também tá desse jeito com ela aí. O negócio que ela tá pra esquentar do nada, velho. Não entendi, não. Mas ela esquenta, mas não desliga nada. A minha é de bem que eu vou dar umas crachadas. Mas a minha é a esquecer porque o carro aqui é também. É por causa que eu fico fazendo live, sabe? Tá ligado. Aí tem as plataformas, né? Só uma. Passa em duas plataformas. Passa por uma moto, achei que tu não queria ir lá. Aí, X até 80. Nem vi. 80 GB. Até 80 graus é normal. 80 e pouco. Tem fraca dessa chega até 85. Aí, maluco. Tá aí, motinha. Tem fraca que chega até 85 graus, mano. O carro lá aparece. Tem caramba, tem caramba, tem caramba, tem caramba. Vai fora daí, então. Tá, já foram, já. O cara já vazou já. Vamos ver se vocês deixaram alguma coisa. Eu vou adaptar nessa placa de vidro minha aqui sabe o quê? Deixaram uma grossa aqui. Eu vou adaptar dois culos de processador nela. Um RGB. Aquele culo de médio de processador vai ficar um pouco maior do que o outro. Aí, em vez de eu fazer a... Usar a própria carcaça dela, eu vou fazer uma de arquílico. Colocar por cima e colocar o culo RGB nela e fica da hora. Travando, hein. É, mano. Vou pegar a motinha aqui. Tá uma motinha aqui. Tô chegando, motinha. Vai passar muito em cima do céu. O fome volte. Fala que não tá bugado essa bosta não. Quase morri. Vai fechar lá onde tá o droga lá. Dá pra gente pegar aquele burro ali. Marked location. Vamos subir? É, bora. Deixa eu usar o pneu dessa caniça aqui. Bora, Rafa. Bora. Bora, Rafa. Vamos passar o teto também não, ok? Vira. Vira pra direita. Só pode subir mais. Sobe mais. É? Da pra pegar aqui de cima Beleza, 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 3 balas na guerra E aí, esse ala tá tranquilo ali Cuidado Dá pra não cair, galera Cadê esse aí? Tem outro atrás da árvore Trás da árvore Tem um em cada árvore Cuidado pra não cair aí, daqui a pouco a gente chega aí Deixa o Rafael voltar aqui Tirei o capa dele Eita Tirei 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 Olha lá, olha lá, olha lá Opa, tem mais um lá Oh, essa moto vai matar nós Essa moto é o cara Desbrama Tirei Acordou, 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 voltou Dei um Beleza, mano, vou tirar aqui Aquele cara já perdeu o capa faz tempo já, rapaz Sei como... Oh, esse gás tá doendo, viu Ele vai pegar o carro Vai pegar o carro Você tentei com o carro? Puta, acho que eu vou cair chegando atrás Pra lá atrás Vai, 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 vai Esse gás tá doendo Vou tirar, meu valor Tá doendo, vou tirar Vai ter que correr Tô vendo Tô vendo o cara na direita ali, Fag Ali não vai ser, ó Subindo, ó Esse cara aí, ó Tem um atrás da árvore ali, ó É pra ter, pelo menos A árvore correu, a árvore Beleza, beleza Ah não, o que correu foi outro, então Ali eu não vi, não Eu vou dar uma mexida mesmo Pegar teu lag aí Olha Dois dois tiros no cara, velho Vai, Potter, pra frente do... Barranco Ó, Renan, deitado bem no abertão do dedo Porrada em você Tem um cara lá, rapaz Tem um cara passando na árvore lá Onde? Dei um escapa nele aí O daí correu Acho que correu Correu o cara dali? Tinha um subindo um morro aí pra cima Eu dei dois tiros nele no DSKF O que eu vi tava mais pra cima Não era nessa árvore não Subi olhando ela, ó Eu não sei se é o mesmo Segura aí Segura aí, segura aí Vamos matar o Aldi ali Se o cara tiver ali ele vai morrer Meu ping tá ruim, mano Tem um carro ali em cima, velho Tem carro pra lá na drop Vamos ver agora se morou o Aldi Tem carro ali em cima, né Tem um carro ali, ó Nem me sobe naquele 1762, alguém tem que sobrar, né Tem um pouquinho aqui, você quer dar de arrumar O sobrando tá lá mandando uma aqui Uns 50 aqui, ó Uns 50 aqui, ó Uns 50 aqui, ó Não tem uns 40 também aqui Ah, então me derrouve as barras Tô me curando aqui Tô me curando aqui Vou botar pra trás aqui tá bom Os caras pegarem a nós na esquerda, hein Não tem hack de sua partida não hein, aparecendo Não é não Ih, atirou WM, WM Uta, na esquerda, esquerda, esquerda Vejo, vejo Olha, cuidado, tô lá Vai querer brincar de a dave? Nossa, não tô vendo ninguém Eu tô na costela do Renato Tá pedra ali no 75 Ih, caralho Que bosta, vejo Levou uma de a dave também Ih, mas tem embaixo Na esquerda Olha Tô vazando Beleza Dei tiro no cara, velho No outro, o outro me acertou São dois lá em cima Tem um na arva, boa Peguei um Tem um na arva ali, ó Marque a localidade Peraí 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 Música Mais catorze ponto, ó Verou a quatro daqui a pouco, ai Ai, 18 Puxa, meu cara errado, chamei o Renan de novo Olha o Russo ai, e ai meninas? Fala meninas, e ai meu meninão? Renan? Porque Renan saiu pão Teste ai, janta Tá É pouca, mano, fome agora não Molinha? Molinha? E ai É É Primeira partida de enquanto eu estou jogando que já tem tempo que não teve, não vi hack. Foi a primeira que nós jogou cara, as outras bicho. Não sei que milagre foi esse, mas é um milagre. Não, eu estava lá internado, infelizmente falou que não é que eu fiquei só de internada. Qualquer lugar é. Aqui, eu estou com coronavírus, do profite, o pessoal do coronavírus está dando pra ser saudável. Não sei, a pessoa está com o profite, não era gravinho, nem confundindo nada dele. O pessoal do coronavírus está dando pra ser saudável, não sei, a pessoa está dando pra ser saudável. Não chmau, não. Você está dando pra ser saudável. Até pra assistir a laje está travando. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caiu a gente aqui, hein? Caiu a gente aqui. Caiu a gente aqui. Caiu a gente aqui. Mano, que é o tanto do cara nos prédios, os prédios estão lotados. Os prédios estão lotados, o Razok. O Razok também está cheio, nós estamos bem no meio, a bagaceira. Tem poucos pontos aqui. Vamos levar daqui. Vamos pegar pelo outro lado. Estou correndo. Olha o Leandrão que um está indo ali. Antes um covarde vivo do que um corajoso morto. É porque aí tem cara nos prédios e tem cara no Razok. Quando eles pegam o bordezeno, eles vão querer ir para a escola. Não vai dar certo. Os caras que vêm de Razok estão armados. O Razok está armado. E nós sem nada direito. Não tem nada, é só cair mesmo. Vai dar bosta. Estou com um Scarelli e uma 12. Scarelli com 30 balas. É caixão em vela preta. Está sem capa. Capa 1, pulete 1. Vou pegar para o outro lado ali. Olha a granada que foi que eu vou. Tem cara aí. Tem cara aí. Aqui não. Não tem um viado aqui na minha frente. Carra. Não tem um viado aqui. Está onde o cara? Peguei o bicho na casa aqui. Na mesma casa do que eu aqui. Tem cara aí mesmo? É nada. É Rafael. É Rafael. Está caladinho aí. Está mudado e falando. Ou ele está quieto mesmo? Ele não vai dar um viado aqui. Mas não está. O que é que o cara? É legal. Mas não está ali. Tem cara aqui. O cara. tem cara. O cara. O cara. tá lagando demais para mim eu tô achando milagre e não tá esquentando tanto galera todos bem-vindos mais uma vez na nossa humilde live aí deixa o trem render aí vamos inscrever no canal aí deixar o laca aí vamos ajudar na epidemia aí se você curtir na live aí não deixe de deixar o like vou começar a pedir agora que os caras pedem e aí e aí a boa do novo profundo de rapado de novo e esse jogo só vive bugando pra merda Já tá tudo aberto as casas? Já que já Já tá na caixa foda Tem post-tink aqui na frente Vai dar merda aí Olha o Rafa aí Se deixar um Gutt matar ele Vou pra lá também Bora Volta Voltou, voltou Ele já voltou Já voltou Já voltou Tá zoado hein mano, você é louco Ah esse jogo aqui tá uma bosta Tá bem que meus amigos estão tudo aqui pra me salvar Tirando o Russo né, o Russo ele quer matar eu Estamos voltando por aí Tá covarde Aí você voltou Falando mais de mim né covarde Tô te vendo na live aqui ô Russo É? Tá na live mesmo? Falando que o Gutt ia me matar cara Eu falei Eu vou lá com o Rafa Rafa é você que falou? Desce que o Gutt mata ele Desce que o Gutt mata ele Achei nem um crit tá agora, a Cris tá feia mesmo Até no jogo tá tendo Cris Só tem um aqui também cara Ah até o jogo tá tendo Cris ó Hehehe Tá foda né A pandemia, a pandemia é tirar até o LUC do jogo A B subida Como é que tá essa live aqui Tá onde? O Youtube ou tá no Facebook? No Youtube na minha Tem que ter o link ai Como é que ta o nome ai? Padme Game Bear O cara ta na caixa assada doido Meus colegas aqui em vez que ta jogando ta bebendo Olha tem cara tirando em mim de coxinho Foge dai Mas ta ai passa ai Eu preciso de um escopo Aqui ta aparecendo aqui Um urubu aqui ó Quase me matando aqui O moleque burro do o 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 Eu tenho suprimentos! Eu tenho suprimentos! Eu tenho suprimentos! Eu tenho suprimentos! Eu vi! Esses cara é foda! Esses sacos do demônio não dá para rogar não! Tem 3x aqui se alguém quer! Para piorar não funciona não! Ei, pega tudo aí! Eu tenho suprimentos! Ah, miserável! Pega outro aqui! Ele ficou sem! Ele ficou sem! Agora que os caras estão aí atrás! Eu não sei! Ele ficou sem! Eu tenho suprimentos! Ele ficou sem! 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 Ele acabou sem! Estou te falando! Nós saíssimos de broncação! O que é o negócio? Mano, o Draco, eu bem aqui que o Draco. Tu achou, não é isso? Antes tinha caído aqui que eu acabei de pegar É isso mesmo Deixa eu ver uma coisa, né? Opa! Caiu essa, velho Peguei uma cara Vamos, o que tu tá atirando? Bora, Russo, cá! Vai, 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 vai Ah, pô, tu tem um drop aqui, ó Tem um drop aqui na direita aqui Vem, Rafa Caiu de cima Ah, o microfone do Rafael pegou de novo, já Eu não tenho muita munição, não Só tenho 51, viu? Olha, número de atacados Eu não tenho muita munição, não Tem um boral, mano Tem um tour de triunfo E aí E aí E aí Vou fechar lá do outro lado, no meio do rio. Vou pegar um JIT aqui. 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 Nossa, é a linha, papai. Olha o cara aqui. 1,3 kg. Para, 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 para. Dá para marcar os caras para lá, para o lado da beira, lá. Aí tem carro ali, ó. Troca aí lá na 240. É meu. Pega, pega as caras da frente, as outras, ó. Pode ser que nós tenham lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, estira na boca. Onde é que ele está? Na casa vermelha. Da direita. Achei. Olha. Só que ele correu. Olha. Olha o raco aí, ó. É raco. É da árvore. Aonde, Marco? Traz dessa árvore na minha frente, que não dá. Eu estou olhando pela parede. Achei. Valeu, Santos. Brou o combozinho, viu? De trevinho, mais um trevinho, né? Cara, ele jogou assim. Tomou uma. Tomou uma. Filha da mãe, ele jogou. Tomou uma, ele. Tá ligado. Ele jogou ganhando, vendo que eu estava indo? Não, não, não. Impossível. Sai de hack, mano. Sai de hack? Tô falando. Seu hack de bosta. Aprende a jogar, ó. Você não é homem. Seu hack de merda. Vamos dentro da carro lá. Seu bosta. Aprende a jogar que nem homem, ó. Boa. Tem gente que nem vocês. Né, gente? Tem um lá em cima, lá na esquerda. Não, mas tem aqui embaixo. Ó lá. Não, mas tem outro lá em cima, DWM. Tem essa aí, tem o lá de cima. Ó. Ó, ele tá te tirando por trás da parede. Ó. 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 É. Ó. Ó. Só que vem aqui. Ó. Agora é bom de mira, hein, mano O cara tá cheatado igual a duas de dez, mano Granada, né É, pode ser, só o Strogonoff, só o Strogonoff Entra aí pela porta Tá bom, então pelo menos Cafézinho Espress é bom, você é doido O Zeraf tá rogando granada aí, ele tá aí pro lado de fora perto de você, ele sabe onde é que você tá Ó Tem mais cara com ele aí Tô doido Tô bom pra dar a volta ali Pra que aí tu pode levar? Tá bom? Tô bom pra dar a volta ali Tô bom pro lado 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 ali No pão velho, aprende a jogar Acho que foi boa Os insetos aí Lina Ah, não é bom não, hein? Zerado, cabrão Ah, que morreu Olha os caras aí, ó Viu? Viu como é que o cara tá Como é que o cara tá afiado, velho? Não tem um cara tirado desse jeito assim, não Sem ratinho, não Você não vê nem o cara mirando direito Olha o cara que me matou aí, ó Olha o cara que me matou aí, ó O que que fazer, rapel? Vou fazer, rapel Um set O mesmo o cara que me matou aí, galera O mesmo cara O mesmo cara que me matou aquela hora, ó Olha o robô Vingou nós hein mano Vingou 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 levou o raccozinho que tava ai Na partida Vingou Esse PUBG ta me desanimando Ta de muito hack Sei lá Vingou 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 Vamos lá. Vamos lá. O terceiro é tudo hack, mano. O panzinho de Shrek só tem que usar hack. É. Esse aí é o mais ruim deles. Tem um que vale alguma coisa. Esse aí é o mais ruimzinho deles. É o clã mais lixo. É o clã mais lixo. Fala que é uma galera mesmo aqui no final. Tudo isso é ruim. Vamos pro outro lado. O hack vai cair em tudo aí. Eu tenho uma forra porque eu vou falar isso aí. Eu me ligo. Opa, obrigado aí, galera. Obrigado aí pelo mais um like aí. Tô tendo uma sorte com um hack. Eu vou te falar. Só eu mesmo. Já tem um hack jogando com a gente. Não tem nada aqui. Quem será que é? Quem será que é não é, Rafael? Por que é hack? Você lasga, rapaz? É a cochila 3 aqui Acabei de fechar um, rapaz Uma arma, uma arma, uma arma Eu preciso de arma Tem uma panela, rapaz Pega essa casa, rapaz Outra aqui, outra ali, ó Não, não, deu Outra ali na frente, pega aqui Pegou? Pegou a outra ali na frente Pegar uma pistola Tem gente atirando aí Pegou Tem cara aqui Peraí 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 Lá da usina De lá pra cá Pistola Não deu uma linha ainda, cara Tem uma VSS, pô Lá em cima lá do... do... do galpão aí Tem que tem pistola Aqui tem uma SKS Tô de pistola e SLE Ó, ó cara Ali ó, tem bem descendido ali ó Tem... Caramba chegando aqui Caramba chegando Olha os cara Caramba Tentar pegar eles aí É o jeito Jambi E aí, caramba Tem... Tem... Tem quantos aí? Tem... Tem... Tem um... Tem um combate Tô sem mira, velho Caramba... Os cara tão aqui Vamo finalizar, mano É... Tem um covarde aqui ó Tô avançando Tô avançando pro outro lado No lado contrário, tô avançando Os cara tão vindo Tô... Tô retrocedendo, cara O cara não tá avançando. Vai dar um bora. Isso é pão de ir, cara. Não tem mira, não tem nada. Detilo, 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 detilo. Não acertei um, ó. Poxa, um AKM aqui. Sem mira não dá, né? Ah, é foda. Não dá, não. Ó. Os caras tirando nós, é. Os caras aqui atrás da gente aqui, ó. Tão aqui atrás, tão aqui atrás. Cuidado. Cura, mano. Cadê os reset que eu não tô vendo? Vou cair, mano. Tenta bem aqui, tenta bem aqui. Segura, segura. Opa, nas costas, véi. Ah, véi. Miseral, véi. Vai nas costas, ó. Tá aqui, vou marcar. Não marcou, véi. Vem aqui em cima, ó. Aqui, 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 ó. Só tem um, pô. Tem nada pra curar, véi. Só atira, pô. O cara recarregou. Não dá, não. Não dá, não. Não tem vida. Demazar, véi. Que merda. Não tem arma pra tirar, não. Um K98, ó. Tem milha. Ó. Porra. Puta merda, menos 14, mano. Caramba. Qual é, ó. Pelo amor de Deus. Os mesmos caras da outra partida que matou nós, moço. Só aí em cima aí, eu limpo os caras aí, ó. Pô, tá esses bosta aí, mano. Pode reportar aí, moço. Não, não dá, não. Os mesmos caras da outra partida, véi. Tá falta de sorte, cara. É porque é hack, moço. Os caras avançou assim de uma vez sem nada, não dá de tiro. Os caras não acertam um tiro. Os caras correndo rápido aí. Pedi 16 pontos ainda. Desinseto, véi. Não, isso é erro e prazo. Tá, peste, peste? Não. Não, não, não. Não, não. É pobreza. Ah. Não, não. Ah, não, não. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Ah, te peguei, ouviu, hein? Dê um like aí, Fagner, pra ajudar aí, mano. Tá no nome da mulher, mas tá aí. Tá no nome da mulher, Fagner. 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 Aí, chegou, caía. Mas não vai dar merda não, bora. Tá no nome da mulher. Perdi 26 pontos. Eu fiquei o dia inteiro jogando hoje pra ganhar, perdi agora. Pois é. Eu perdi 14 agora, ó. Perdi 14. Eu fui o último. Foi 14, não. Pedi 16. Ok, vamos morrer aonde? Acho que não vamos morrer dessa vez, não. Não gosto de cair... Gosto de cair mais afastado. Mais afastado, melhor. Ah, eu gosto de cair em safe também. O Russo, ele é bom, ele gosta de cair na treta. Ah, não. Tô vindo. Tô vindo. Tô vindo. Tem um carro da fuga aqui. rapaz eu só preciso de um capa 3 ó minha filha acabou de falar o fagre já jogou até capa 3 achei que colher 3 e mochila 3 falta só um capa eita aqui tem um delay ela viu agora se pegou no colher 3 capa 2 ó tem mochila 2 e capa 2 aqui ó nos galpões achar um escalero opa aí achei um bootzinho vem cá meu boot dá essa killzinha aí que travada da desgrama vamo dá essa arminha que tem aí as casinhas aí tem outra tirando aí ó as casinhas aqui só pegar munição já tá já vc tira assim ou vc 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 quatro vc 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 Se tiver de sniper ele pegar Ae, mata o boot Uma bootizada doida Se tiver de sniper ele não se perde Se tiver de sniper ele não se perde Eu tenho a T-72 aqui A T-72 e uma mutante Eu vou pegar a C-72 Eu vou pegar a T-72 A rua de MK mutante Eu não gosto nem de correr quando essas bombas ta caindo Já morri um bocado de vez por causa disso Não da certo A gente já caiu na moto uma vez Uma vez que eu não caio que nós qua dentro morreu todo mundo dentro Putera que perda Agora pode ir ana por Não tem um equipado não Caixa naia O Marcel já ta quase lá Tem um carrinho aqui Vou pegar esse boot ali Mira aqui Mira aqui Onde é? Vamo pegar o carro Vamo pegar o carro Vamo pegar o carro Vamo pegar o carro Vamo pegando o carro Vamo pegar o carro Vamo pegar o carro E mikroPro Monta o inimigo Vamo pegando E aí eu sou o game, salve salve pra todos vim da live aí mano, tamo junto viu, obrigado por lá pra ver você aí Tem visto no canal Fagner Game B aí na MIMI TV aí também galera, no YouTube também viu, Fagner Game B aí no YouTube também Oh cara, cara, cara Tem cara aqui ó Tá na casinha aí Vamos pegar, vamos pegar, mas dá pra ninguém cair Tá na casa aí Estou rodeando Vai cair não hein, Certo, subiu pra casinha cá de cima, não caiu não Ih, tem cara aqui dentro Aí eu Ih, tá cheio de cara dentro do prédio aqui mano, na frente aqui, onde é que eu tô aqui no outro lado aqui Ferrou, 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 e tem um na casa de cima Tem um nesse, tá cheio de cara nesse prédio aqui ó Tem cara nesse prédio aqui ó Tem cara não vai não vai não não vai não vai não, o aqui ó Enemias atrás O que hai outro na casa aí ó Se você, você pegou ele aí? Eu peguei um aqui na casa Eu dei muito tido nela Mas não vai não Toma granada Toma aquela cansa do7 E aí Rafael, tá bugado não? Não, não. Que merda, velho. Tem cara aí, ó. Tem dois aqui dentro, ó. O outro fugiu. Dei muito tiro nele, não caiu. Ainda bem que você conseguiu pegar ele aí. Caiu, pô. Eu tenho nocauteado ele. Ó o outro subindo, subindo, tá subindo aí. Ó os dois ali, ó. DT1, DT1. DT1. Boa, tá aí. O outro tá marcando, tá dando a vantagem. Pega pela porta. Boa, galera. Boa, boa, boa. É isso aí, Fica aí, squad. Tem mais um, pô. Tem mais um. Tem não, peguei dois. Tem mais um... Tem mais um. Tem mais um. eu peguei do cara que tava, sei lá mano, olha o tanto de gasolina que esses caras tinham velho eles iam se explodir eles iam se explodir ai eles estavam preparados para a guerra né esses caras são criminosos cara estão roubando o gasolina escondendo ai dos portos de gasolina ai mas o que eles fazem voa é bootzinho já foi em jam jam dp28 né e aí eu peguei o capa 3 já dei de zoado tá de capa 1 e o é bem eu cantou viu bem eu cantou eu quase derrubava os dois mais um pouquinho pegava os dois e pegar a munição aqui pê tava sem o cara é mais um papel do outro lado do rio o valor é nós estamos juntos o que é que estão aí e em cima da casa já vi e morri boa Cadê? Cadê? Vamos levantar Estou levantando, ia pegar os caras de lado O cara jogou a granada, ia pegar os dois Não, eu acho que você caiu na granada Que eu joguei, eu joguei duas granadas Você que jogou? Eu tinha jogado duas Eu tava pegando os caras de lado Ah, então foi na minha granada Foi, foi Na porta do bagulho Foi, eu ia pegar os de lado, os dois já estavam na frente da BRU Já ia ser bala até umas horas Mais 50 pontos pro saco O que é que essa criatura tem aqui? Olha, mano, não é M4, eu não deixei essa M4 não Tem milha de longo alcance Tem 300 munição 556 ali, uma 4x no número Não, eu quero uma 6 É o jeito eu pegar essa mina Não, não é M4 não Não, não, não O que é que é adrenalina? É um kit médico aí Eu vou pegar só mais munição aqui e aí a 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 rapaz eu vou pegar essa casinha aqui para garantir só não tem munição a 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto